Oi, oi, gente! Hoje eu vou ensinar você a fazer um deck pra parte interna do box, pra área do banho. Esse deck tem a função, simplesmente, de deixar o seu banheiro mais bonito, decorado. Caso você queira só mesmo ter a textura da madeira, não tem problema nenhum. Mas ele também pode ajudar a esconder aquela parte do banho que talvez esteja um pouquinho fininha, você não tem condições de trocar o piso agora. Então, uma solução é colocar esse deck de madeira que vai deixar tudo mais bonito e aconchegante. Então, se você gostou dessa ideia, curte o vídeo aqui embaixo e vem comigo aprender. E pode parecer difícil, mas não tem mistério nenhum pra fazer esse deck. O que você vai precisar são três ripas que vão fazer a sustentação ali na parte de baixo, pedindo quatro de largura por dois de espessura. E o comprimento vai depender, é claro, do tamanho aí do seu box, da área do seu banho. Aqui, a gente vai fazer com um metro e quatorze. E só pra vocês entenderem, aqui o box tem um metro e dezesseis de comprimento. Mas a gente deixou um centímetro sobrando de cada lado, pra escoar água melhor, pra isso se encaixar melhor ali, e também a facilidade de retirar na hora que precisar fazer a limpeza ali da parte de baixo. Então, você já sabe, né? Faz dois centímetros menor que o comprimento da sua área de banho. Em cima dessas ripas, você vai colocar outras ripas, só que de tamanho diferente. Essas tem oito de largura por um e meio de espessura, e o comprimento vai depender muito aí da largura da sua área de banho. Aqui tem oitenta centímetros. E essa madeira que eu tô usando aqui é Itaúba, que já é uma madeira resistente à umidade, à água, mas não por isso depois, no final, vocês vão ver, a gente vai dar um acabamento com verniz também. Então, é muito importante que você coloque uma madeira resistente à água. Não vai colocar pinhos aí, porque não vai funcionar, né, galera? E elas vão ser instaladas com um centímetro de distância entre uma e outra. Ao total, deu treze ripas. E o que você vai precisar fazer é colar e pregar. Então, pra facilitar, primeiro você monta uma estrutura, colando e pregando as das pontas. Então, cola primeiro uma ali, centraliza a do meio ali certinho, prega, tá tudo correto, faz a da outra ponta exatamente igual, e aí, então, você já tem uma estrutura pra encaixar as do meio. Pra fazer o espaçamento certinho entre uma ripa e outra, pega uma madeirinha aí que você tenha com um centímetro de espessura, e você vai usar aí encaixando sempre entre uma e outra, e vai pregando, encaixando e pregando, encaixando e pregando, até finalizar, então, o seu deck. E aqui a gente não seguiu dessa forma até o final, porque esse bendito banheiro tem uma quina. Ai, ai, querido, que pessoa que fez banheiro. Aí, na sua casa, provavelmente não tem, mas aqui pra resolver isso, a gente cortou, então, em 16 centímetros, aquele pedaço que sobrou da ripa de baixo. Cortamos também as ripas de cima, exatamente no ângulo que faz aqui na Mi, e encaixamos a pecinha embaixo pra nenhuma madeira ficar solta. Você também, se tiver essa situação por aí, vai ter que medir, fazer tudo certinho e com paciência pra que fique certo no final. E por último, com a peça toda pronta, você vai passar verniz. Eu sei, a peça é resistente à água, a madeira é, mas você tem, então, que reforçar tudo isso, né? Então, passa aí uma, duas, três, quatro... Tô brincando, mas aqui a gente passou três demãos de verniz. Verniz marítimo, aqui eu passei na cor incolor, mas você pode passar na cor que você quiser, da sua preferência. Mas é muito importante pra que isso fique bem protegido, afinal, vai ter contato direto com a água todos os dias, várias vezes ao dia, não sei, depende de quantas vezes você toma banho. Aí é só encaixar o deck aí na sua área de banho e prontinho. Pisar em cima, tomar banho. A hora que você quiser limpar na parte de baixo, porque isso vai acontecer, né? Vai criar aquelas gosmas, aquelas coisas todas que normalmente cria água, né? Você puxa ali pelo cantinho, lembra aquele 1cm que a gente deixou ali? É pra facilitar justamente isso. Você pega ele, retira, faz toda a limpeza na parte de baixo, encaixa ele de volta. Talvez você não ache que seja uma coisa muito funcional, mas como eu falei, é uma questão de decoração, caso você queira trazer essa textura da madeira pra dentro do banheiro, ou muitas das vezes pra resolver essa área que talvez não esteja tão bonitinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários. Um beijão. E olha só que eu já tô dando muita dica aí, que eu acho que a próxima reforma de parede vai ser um banheiro, hein? Vai aguentando aí. Tchau, até o próximo vídeo.